Desde quando te encontrei Já não pude te esquecer Foi bom sonhar com você Eu queria te falar Que é tão lindo acordar Se eu sonhar com você Com você também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você que faz pensar em amor Em amar É tão puro e frágil meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender com você Quando eu sei que vou te encontrar Imagino que vem me falar Pra namorar com você Com você Também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você Me faz pensar em amor Em amor Em amor Em amor É tão puro e frágil meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender com você Com você Vou sonhar outra vez Com você Com você Vou namorar Com você Eu vou namorar Eu vou namorar com você Eu vou namorar 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 Amém.